E você que é profissional da área de saúde, olha pra uma corra dessa, vai dizer Eu estudei seis anos pra trabalhar no canto desse Um doutor, já pensou? Um doutor, não vai querer não, rapaz, trabalhar aí não Vou dizer uma corra pra você, com todo respeito Eu tô passando muita dificuldade, eu sei que dificuldade todo mundo passa Minha esposa é enfermeira, o currículo dela vai do outro lado da rua Mas pra trabalhar aqui, não vai não, meu filho, você vai trazer doença pra dentro de casa Olha aí, ó, denúncia do Trauminha Lá de Mangabeira a gente recebeu, ó, ó, desse jeito aqui, ó E teve outra denúncia que chegou pra gente aqui, não foi, Gagal? Tem aí? Vai agora? Vai agora já, já Eu queria, eu queria fazer duas perguntas pro prefeito Eu queria chamar o prefeito pra ir aí no Trauminha comigo, eu ia Tá na lua cheia, né? Quando tá na lua cheia, quando tá na lua cheia Pode me botar pra descer de banda e japa com um fio de cabelo pendurado que eu pude Quando tá na lua cheia, pode olhar que tá pertinho da lua cheia, pode olhar Eu consultei a tábua de marés ainda não Mas tá, eu ia fazer duas perguntas pro prefeito Uma era sobre o Trauminha e outra sobre o Corona Bus Me dá o Corona Bus aí Deixa eu ir pra essa daqui do Trauminha ali, ó Ontra a gente, ó, recebeu, a gente trouxe aqui a denúncia do CRM Aí começou a chegar no vídeo Me dê um WhatsApp aqui do programa, bota aí, ó Pra chegar mais, se você tiver mais aí, manda pra cá Porque sempre cabe mais um Aqui, ó, sempre cabe mais um 988-323311, denúncia do Trauminha Me dá aí, ó, vai da tela, no play do pau, vai Eu queria passar uma denúncia aqui do hospital Em cima da cama, eu faço cinco dias E... atropelamento de moto, né? Quebrou minha perna em dois cantos E o médico disse Mas ela tá bem Como é que você tá bem em cima da cama Com a perna quebrada? Não tem como não, tá difícil, viu? Porque eles dizem que tá faltando material É complicado Isso só faz notar o hospital Com muita gente E fica prometendo um dia, outro E cadê? Não sai a cirurgia Tá complicado, viu? Demais, difícil Isso é muito triste com a saúde O hospital Trauminha de Magabeira Eu esperava mais Mas tá complicado, viu? Eu vou pedir aqui Porque daqui a pouco vão dizer aqui Que isso aí são coisas pontuais Não é desse jeito Não, são coisas pontuais Essa denúncia aí a gente... Se você tem algum assunto Me dá o WhatsApp aí do programa aí Bota aí Você tem algum assunto relacionado ao Trauminha Manda aí o assunto aí pra mim aí 988-32-3311 Porque daqui a pouco vão dizer Não, isso aí é pontual Pra se resolver Isso aí só foi numa ala, de um lado E aqui eu tô aqui pra... Não é pra julgar não Pra trazer aqui os fatos Dá acesso ao que é de César 988-32-3311 Você tem algum assunto do Trauminha Você tá dentro do Trauminha Tá achando o programa pelo Facebook Pelo Instagram Tá vendo? Pelo sinal de fumaça Pelo sinal das antenas da TV Canal 5.1 Manda pra mim aí uma foto Tá dentro do Trauminha agora? Manda pra mim aí 988-32-3311 Manda pra mim aí Manda pra mim aí Já tem uma nota Daqui a pouco eu vou trazer uma nota Que já tem aqui Já vi aqui Já tem uma nota Uma informação Nem vi ainda Quer dizer Eu vi que tem aqui Não li ainda Tá? Sobre isso aí Você tem algum assunto Relacionado ao Trauminha Tá? Manda pra mim aí 988-32-3311 Tá? De onde pra cá Vamos dizer uma coisa Pra você Isso é uma falta de respeito Não é só com Não é só com um doente não Isso é uma falta de respeito Com um profissional Que é concursado Por exemplo Pra tá lá Vamos dizer uma coisa Pra você Você estudar 6, 8, sei lá 10 anos Quem é da área de saúde Não para de estudar Pra trabalhar Pra fazer plantão de 12 24 horas Num canto desse aqui E o cabra quebrar a perna Olha a denúncia aí Da mulher aí Atenção ao Trauminha aí Manda pra cá O retorno aqui Que eu boto no ar tudinho aqui Olha aí A mulher tá dizendo Que o doutor chegou Aí disse Não tem material não Mas a senhora A senhora tá com a perna quebrada Não, mas a senhora tá bem A senhora tá bem Tá boa demais A senhora tá corada Não é Tá boa A senhora tá boa Tá conversando comigo Quantos dias tem aqui E é desse jeito que trata, é? Chega lá e diz Não, a senhora tá boa A senhora tá deitada na cama A senhora tá ótima Tá uma maravilha aqui A senhora tá corada Olha, tá me vendo Quantos dias tem aqui É assim, é que tá boa Não, tá no hospital pra se curar Quanto mais tempo Pode fazer pesquisa aí Pode consultar aí O que falta é o Google aí Quanto menos tempo Se permanece dentro de um hospital Menos a probabilidade De você pegar uma infecção Hospitalar Aí eu digo a você Hospitalar Infecto, falar de infecção Hospitalar Com essas imagens aqui Vou dizer uma coisa pra você Por fora Deve ser outra coisa, né? Lá deve ter outras salas bonitas, né? Porque se for desse jeito Inteiramente aí Aí eu lhe pergunto Se o CRM fechar O hospital Vai pra onde esse povo também Eita, como dizia Fala, minha senhora Mãe de Deus Nazaré A vaca Mansa da lei Da braga Da cão Que já foi Barco de pinabio Agora foi escalera Foi menino Olha aí, ó Fala, minha senhora Mãe de Deus Nazaré E aí, agora aí Se você tem algum assunto Relacionado ao trauminha Manda pra cá Manda pra gente aqui A outra pergunta Que eu faria pro prefeito Agora me dá o coronavus Deixa eu vir pra cá Deixa eu convidar você Olha, tem uma linha de onda Essa imagem eu recebi hoje